A Xuxa A Xuxa Quem é que não quer ter um amigo Um companheiro de fé Uma amizade é como um abrigo Eu acho legal, eu já fiz novela O teatro tá sendo uma experiência diferente pra mim E eu tô gostando muito Tá sendo muito gratificante Legal Vou botar meus sentimentos no papel E lançar o meu torpeiro pelo céu Só não posso Quantas pessoas participam do musical? São 21 atores, cantores, bailarinos E essa coreografia da Kátia Pontal, do Roberto e da Simone A Xuxa A Xuxa A Xuxa A Xuxa A Xuxa A Xuxa Vou botar meus sentimentos no papel E lançar o meu torpedo pelo céu Só não posso errar a direção Tenho que acertar seu coração Falo ou não falo que eu estou gostando de você Mas eu não falo agora como é que você vai saber Eu já estou cansado de escrever me assim se guardar Será que não existe um ano quente de te namorar? Vou botar meus sentimentos no papel E lançar o meu torpedo pelo céu Só não posso errar a direção Tenho que acertar seu coração Vou botar meus sentimentos no papel E lançar o meu torpedo pelo céu Eu já estou cansado de escrever me assim se guardar Será que não existe outro jeito de te namorar? Será que não existe outro jeito de te namorar? Eu já estou cansado de escrever me assim se guardar Eu já estou cansado de escrever me assim se guardar Eu já estou cansado de escrever me assim se guardar Eu já estou cansado de escrever me assim se guardar Eu já estou cansado de escrever me assim se guardar Eu já estou cansado de escrever me assim se guardar Eu já estou cansado de escrever Eu já estou cansado de escrever